Registro único de cachorro vinagre predando uma paca. Vem comigo porque isso aí é uma coisa muito difícil de ver, cara. Esse animal é um canídeo que é gregário, ou seja, ele tem laços familiares e caça em conjunto. Então outros vão vir pra ajudar, não tenho a menor dúvida disso. Ele achou a paquinha, logo, olha lá, falei que viriam os outros. Pois é, eles têm laços familiares, vão levar jantinha pros filhotes, etc. Exatamente como o cão doméstico faz. Porque afinal de contas o cão doméstico é um lobo domesticado. E os hábitos são os mesmos, só que esse aqui da América do Sul é o único canídeo que tem esse comportamento de caça em conjunto. Por isso, se tivesse que escolher um bichinho pra virar um animal doméstico, talvez esse fosse o indicado na América do Sul. Bom, seria indicado se ele não fosse considerado um cão, quer dizer, um canídeo semi-aquático, o que pode ser...